Recapitulando, queridos amigos, na sessão passada vocês foram até a cidade de Pit em busca de... Não em busca, né? Vocês foram chamados, na verdade. Pra resolver picuinhas da Abby, vocês receberam a pedrada que está tendo uma competição pra ver qual espírito vai receber bolas de poder. E a Abby falou pra vocês tentarem influenciar esse resultado pra evitar merdas futuras. Além disso, a Abby falou que um efeito contrário do que ela esperava é que os espíritos estão criando mais animais do que deveriam. Então, esse foi só um aviso pra vocês tomarem cuidado e pra também a Lana evitar criar bote de coelhos. Que ela vai fazer mesmo assim. Sim. Vocês, após fazer a boa passeada, conversar com a rapaziada... Quando vocês estavam no final, vocês perguntaram pra Lana quem ela achava que é uma boa pessoa. E como ela fofocou, ela achou, deu sugestão a um assunto amplo. Que é uma boa pessoa pra receber o poder. E vocês estão indo lá fofocar com ela. A minha lona tá nesse mapa. Só que eu não sei onde vai parar. Ela tava junto comigo. Busquei. Obrigado. Vou buscar o nascimento. Eu achei o F. E já fui embora. Não, tô procurando ainda. Tem dois nascimentos agora. Tem dois nascimentos. Tem dois F. É porque você falou pra botar o personagem. Falei, foda-se. Vou pegar meu personagem. Vou pegar de novo o touco. E o Adrien nada ainda? Eu tô roubando o mapa, me procurando. Aqui é a Vanessa. A Vanessa original aqui, ó. Deixa eu matar os clones. Deixa eu matar os clones também. Tá, mas cadê vocês no mapa? A gente finaliza aí só pra ajudar. Lá no começo. Literalmente embaixo do mapa. Reto embaixo do mapa. Aqui você não tá literalmente em frente. Rapaz. Estou defendo. Achei. Vocês estão em frente ao tempo. Tic-toc-toc-tac. Toc-toc-toc. Vocês batem. Aí vocês vêm a suta se aproximando. Ela vê a lona. Ah, a lona? Precisa de mais algo? Aí a lona faz as devidas apresentações. Ah, é... A gente queria saber... O que... Tipo... Ai... O que... O que são... Tipo, se você... Você... Não sei explicar, Vanessa. Você... Vocês encaramam o Leonard. Não conseguindo construir uma frase. Vamos, Leonard. Use suas palavras de garoto grande. Você consegue, Leonard. Eu acredito em você. A gente... Queria saber... Se você... Aceitaria... Entrar nessa guerra de poder aí. E o que você faria com o poder? Ah, bem... A lona... Conversou comigo sobre... Ela até deu a sugestão que eu seria uma boa candidata pelo meu poder. E... Bem... Teria eu ou... O... Esqueci o nome. O X? O X? Quem é o X? É porque eu não lembro dele. Pera aí. Ah, tá. O... Você não... Tem... Também o Nani Kinko. Ele tem um poder parecido com o meu. Acho que talvez até por isso não há problema. Ou eu ou ele... Recebermos esse poder, já que... Tem alguém pra substituir, entre aspas. Bem... A... Eu... Estaria fazendo mais como a lona tinha falado. É... Usado isso pra... Como... Apenas ganhar tempo. Já que o meu poder seria selar. E evitar que a merda se espalhasse até resolver. Mas aí como é que você sabe que a lona falou exatamente... Como você usaria o poder pra gente? Eu não entendi a pergunta. Sica burriou. É porque... Como é que ela sabia que... A lona falou... Falou tudo certinho pra gente. Ela sabe demais, vai mesmo. Não, não. A lona conversou com ela. E ela falou o que a lona contou pra ela. Acho que eu não soube montar uma frase. Eu vou ver. E depois reclama do nosso cara amigo Leonard. Não, não. Eu e o Leonard estamos pau pau. Os dois não palham. E a regra é clara. E a regra é clara. Não é porque você fica tão burro quanto que ele não pode fazer bullying. É verdade. O melhor bullying é aquele que você também tá fazendo. O melhor bullying é o mesmo bullying que você comete consigo mesmo. Eu compreço todo bullying que eu faço com o Arthur em Mamadas. Exatamente. Ele diria que tá bem pago. É... É... Enfim. Bom... Assim sim. Assim sim. Ela te olha. Porque, assim, a gente tá num impasse muito grande sobre quem dá esse poder. Porque... É meio que um cabo de guerra. Você puxa pra um lado, aí... Cai do outro, sabe? Enfim. A gente tem que dar uma discutida boa. Ainda. Imagina que tá uma situação complicada. Bem, se vocês forem precisar de mim, é só falar. A Lona já me convenceu. Ela te convence. Se você tinha cuidado com ela. Paramos ali. Vocês veem, talvez, a cena mais crinjolos da frente de vocês. A Lona dá um sorrisinho. E a Suta responde o sorrisinho. Talvez a lábia da Lona seja muito forte. Não é cringe que eu sinto. É medo. Talvez a mulher seja muito poderosa. Talvez ela já foi vendida. Ela está no lado escuro da Força agora. Ela é uma religão. Talvez um caminho. Project Humanity. Join Lona. Recalculando rota. Novo cálculo de rota. Tá, beleza. Então, a gente já falou tudo. A gente tem que falar. Vamos ter que pensar nos assuntos. Quanto tempo a gente tem pra pensar nisso assunto? Até a gente começar a cuidar de outro espírito. É, tipo, vamos definir sessão de hoje ou durante o time skin que a gente vai dar. Olha, porque também tem outra história também, né? Tem pessoas aqui que ainda estão cuidando de um espírito pra ele nascer, né? Eu imagino. Eu sei. Eu tô falando de mim mesmo, não sei o que eu não. O Nascimento tava se auto-mencionando. Não, mas tipo, o Nascimento não falou. Eu falei isso pro Lona, acho que ele falou. Quando a gente pega o espírito, não. Não, mas a gente já tá cuidando de um novo. Entre aspas. Então. É porque o Lona já acabou o dele também. Então, mas falta o do Lúcia ainda. Então a gente já tem que decidir isso logo, porque senão vai ficar mais poder ainda pros caras ficarem brigando. E que tipo, é o seguinte, mestre. Esse negócio do time skin que você colocou lá no grupo vai afetar a Rondo também? Vai. Vai. Vai considerar escapado, a menos que você não queira considerar escapado. Ah tá, o Tom realmente vai liberar o poder dela. É, pra ele se liberar então pode ajudar pros dois, né? Ou não. É porque, tipo assim, deixa eu esclarecer. Vocês vão criar um templo, ou mais de um, pra dar uma bonificação pra esse espírito específico. Aí na hora que eu vou tacar os dados pra ver quem que pega o poder, ele tem tipo um bonuzinho a mais, entendeu? Ah, tá. Vocês tão aumentando a chance. Deixa eu ficar garantido. Mas claro. Não, não tem como fazer garantido. Você aumenta a chance. Gat. Lembra, não é uma guerra, não é um massacre. Por enquanto. Será que não? A lona vira e fala, por enquanto. Calma, lona. Eu diria que sim, ganhar muitos os dados aí. Não tá calma, lona. Não tá calma, lona. E agite. A lona dá um mortal. Agora faz de novo. Tô com os olhos fechados. Ela dá um de costas. Nossa, véi. Pra frente é mais difícil. Ela faz frente de novo. Tá bom. Com uma perna só. Ela responde, vai te fuder. Cansei. A lona tá fora. A lona tá fora. Não, a lona. Ele tá muito bem na cabeça agora não, a lona. Não escutei, não. Acho que ele tá muito bem na cabeça hoje. A lona, olha. O arroz tá subindo na cabeça dele. O arroz tá subindo na cabeça. Ah, tá. A lona é bem ter arroz. Eu não sei. O arroz é problemático, não de mim. A lona me falou todos, Lucas. Não, não. A lona me julgar é o padrão. Agora, ser julgado pelo time é relativamente novo. A gente geralmente só julga. A gente geralmente julga só um de cada vez. Não um dois juntos. Bem, vocês vão falar mais algo na puta? A gente vai perder o trem. Então a gente vai... Acho que é isso. Obrigado. Vocês vão saindo na frentinha, assim, um pouquinho mais na frente. E a... Opa, faltou o Bernardinho. Um pouquinho mais na frente. Faltou o Bernardinho, ele tá aqui. A lona dá um beijinho na mão da Suta e vai embora. Eita. Suspect. E quando vocês estão saindo, vocês veem a lona batendo papo com essa gurizada aqui, ó. Oh, não. Oh, não. Oh, meu Deus. A pessoa não surpreende? Por algum motivo, eles se dão bem. Gente, isso não é surpresa, não. Quem são eles? São os quatro da discussão. Eu olho bem fundo pra isso, eu fico... Não estou nem um pouco surpreso. A mina tem a propagação e eu quero se colaborar com a distribuição. Eu também não estou nem decepcionado. Não estou nem decepcionado. Isso é completamente o que eu esperava. Ela bate papo rápido enquanto vocês estão indo embora e ela vai embora também depois. Na verdade, quando vocês estão indo, ela fala... Leonard, Leonard, vem aqui. Rapidinho. Oi, oi, oi. Hum, estou indo. Ih, rapaz. Roda, punch. Roda, punch. Apostei cinco reais em você que você ganha numa queda de braço contra ele. É bom você ganhar? Eu não vou ganhar, mas ok. Amigo, por que você jogou fora cinco reais? Cinco putos. Enfim, por que você continua jogando seu dinheiro fora? Essa é a minha pergunta. É porque eu já estava devendo. E pra pagar menos do que eu estou devendo, eu tive essa metodologia. Ah. Como funciona? Você jogou um teste de força contra o dele. Ah, ele vai ter mais 30 aí, fodeu. Ah, não. Quase. Mentira. Eu vou botar um valor parecido com o seu. Você tem quanto de bônus? Seis. Então eu vou botar esse dezão aqui, ó. Ele tem que se fuder muito, viu, pra perder de mim. Vinte e três. Um a zero. Você? Ah, são várias? É porque é três. É tipo, melhor de três. Ah. Deu voto só pra vocês chamarem. Fodeu, já foi, já. É, fodeu. O cara virou, desce o braço. Não, eu vou botar um mortal circulando. Eita, porra. É o cara na casa aqui. Ai, de cada um. A lona vem. Meus cinco reais, cara. Eu quero de novo, eu quero de novo. Eu pago. O que é que você fez, Luan? Ah, é só porque o rapaziada ali, gente fina, eu tinha apostado uma coisa com eles, aí eu fiquei devendo, aí agora eu tô... Pra recuperar, entre aspas, pagar o que eu tô devendo, eu tô apostando o meu. Meus dados tão um cu. Você perdeu o primeiro, né, Luan? Não, esse eu já perdi de qualquer jeito. Bora. Ele te vinha e eu volto pro mesmo lugar, rapaz. Ah, a lona tinha que espadar um tapinho na sua cara. Você consegue, vai. Confia. É, é só tentar. Eu tô tentando o suficiente. Vocês veem os meus três irmãos rindo pra caralho. 24. Nossa, velho, mas meus dados tão, assim, um... 20. Uma maravilha, obviamente. Iupi, bom! Eu tô relativamente chocado, que não levou até agora um de dano, porque vocês me jogaram numa casa. Ok, eu desisto, mas eu voltarei mais forte. O cara dá um tapa nas costas. Gostei de você, volta. Quando você quiser, você volta. Eu tô muito chocado. Mas é o nome, a gente nunca se apresentou. Ah, é verdade, a gente nem falou com vocês. Ah, prazer. Calma, deixa eu achar o nome, tem muitos nomes. Muita gente. Sim, são quatro irmões. Aqui. Eu sou Nikui. Eu sou o espírito da destruição da Terra. Os outros irmões se apresentam também. Os outros limões. Ah, eu sou o Azi. Eu sou o espírito da destruição do vento. Eu sou o mais novo dentre eles. Ah, eu sou o Izu. E eu sou o espírito da destruição das águas e da chuva. E por fim, o mais importante, eu sou o espírito da destruição do vento. Os quatro cumprimentam você com a mão e os outros te cumprimentam com a cabeça. Pera, não entendi. Uns cumprimentam... Quem cumprimenta com a mão e quem com a cabeça? Os quatro te cumprimentam com a mão e os quatro cumprimentam os demais com a cabeça. Ah, tá. Eu cumprimento todos eles com a mão também. Eu vou... Eu dou um cinzinho com a cabeça também pra eles, então... Não vou mentir que eu queria falar com vocês há um tempo, mas eu não sabia como. Que bom que a Lona apresentou a gente. Ah, a Lona... Galera é boa gente fina. Se o seu amigo da Lona tá de boa, tá apoiado. É amigo nosso também, não tem problema. Fechou. Bom, eu vou indo que senão a gente perde o trem. Eu tô atrasando, rapaziada. Quando eu voltar a gente se fala mais. E eu voltarei mais fora. Os três falam que vão estar esperando. Os três? Os quatro, perdão, não sei contar. Eu ia já ficar triste, não me espero. A Lona vai em dia, vocês vão correndo até o feixe. Ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus. Olha, eu vou ocupar o Leon, Nath. Vou, vou correndo. Calma, calma. Que bom, vou montar na... Vanessa, cadê a Mori? Vou montar na Chinana e vou correndo. Cadê a Mori? A Mori, ela tá ali. Ela tá esperando a gente na casa dela. Na casa dela na saída da cidade. Literalmente, ela é pertinho da saída. Vocês vão correndo, chamando quem falta a chamar, por favor, se não me engano. E vocês pegam o trem de volta. Vocês querem falar algo com o Mano Encha? Mota o tempo, Encha. Eu dou um abraço e morro. Encha, se você tivesse poderes, o que você faria, Encha? Na hora que você tenta abraçar ele, ele fala, você tá louco, você vai morrer, tu não é. Encha, é o plano, Encha. Abraçar a morte. Como assim poder? Eu fiquei, me perdi na história, eu Encha e falo. Não, é que tá tendo uma briga por poder ir. Primeiramente, na verdade, ele é a interrogação, sim. Poder, hein. Pediu demais a memória, mas alguém olha aí no arquivo. Eu acho que ele tem que ser um dos últimos, ele é um dos últimos, ele é um dos últimos. Ah, então não serve, dá poder pra ele. Triste, triste. Ele fala, ah, férias. Relaxa, mas é o mais legal. Ele quer férias, não quer poderes. Pronto. Tá tudo bem, Encha. Infelizmente, a gente precisa dar sua ajuda pra gente curar os outros, mas tá tudo bem. A gente te dá férias depois. Que dó, né? Vocês são minha esperança de férias, amigos. Sou minha esperança de férias nos próximos 100 anos. Pô, isso não põe essa responsabilidade nos meus ombros, não. Assim, a Vanessa, botando os ombros da Vanessa, tá liberado. Bota um pouco menos, eu boto um pouco menos de responsabilidade em você. Obrigado. Ah, é. Vanessa, 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 Vanessa. A gente já chegou na cidade e a gente tá no trem ainda. A gente pode continuar falando no trem, eu só puxei o mapa pra adiantar. Ah, tá. Eu amo o conceito, agradeço pelo voto de desconfiando. Então cancela, deixa pra já já. Bem, alguém vai falar mais do Alquencha? Não. A gente tava com saudade, mas eu já falei, mas eu quero reforçar. Ele também tava com saudade de você. A gente passou aqui semana passada, mas parece que fazia muito mais tempo. Como o tempo passa tão devagar. Eu penso, o tempo passa rápido quando você se diverte. Pera. E por que parece que você não tá passando rápido aqui, irmão? Porque o tempo tá devagar. O... A gente já fala, tem o tempo mesmo pra ele passar rápido e pra ele devagar também. Apesar que a gente é espírito e precisa um pouco da noção de tempo. Bem, ele para o trem. Vejo vocês na próxima vez que vocês pararem aqui. É em breve. Tomara que não seja morto. Ele fala, olhando pra vocês. Não, não vou fazer. Olha, não vou fazer nenhuma promessa. Olha. Eu não vou fazer nenhuma promessa. É o que tudo indica. Realmente, se eu morrer agora, eu vou vir aqui. Então, com certeza, eu vou te ver pelo menos mais uma vez. É uma... Para com isso. Ele fala, pare com isso. Proibido. Fala, desculpa. Não farei promessas que não tem que o porta cumprir ou não. Proibido. Eu não controlo. Acho que pelo menos naquela hora eu vou poder te abraçar, né? Pare imediatamente. Ele começa a apontar pra você com a mão um esqueleto gigante. Eu aponto pra ele de volta. Eu vou conseguir meu abraço. Custe que custar. Descobrinhas apontam também. Descobrir qual é a Lingué. Cobrinhas. Vocês se despedem da Enche aí. Vocês estão matadinhos. Vanessa, Vanessa, Vanessa. A gente tá tipo meia-noite no meio da mata, né? É. Vocês voltam tranquilo porque tem duas pessoas castando infinitamente. Protect. Protection. Vanessa, sabe o que eu acabei de me lembrar? Amanhã chegam nossos slimes. Sim. E eu tenho com a Mori pra dormir também. A Mori já tá dormindo. A Ekae está com sono? A Mori já tá dormindo. A Ekae também. Ela tá no trem. Ela tá mimindo. E agora ela tá me dando meio sono lento. Tá falando nisso. O slime devia estar... O slime devia estar... O slime deve estar brilhando bastante. Se aqui em branco. Piscando assim. Piscando a evolução? Ele evolui agora. É, Kai. Hã? Peraí. Ele já tá evoluindo? É. Ah, nóis. Ele evolui para um slime. Você tava alimentando com uma porção específica? Era uma porção de cura. Ele evolui para um slime douradinho. Com alguns símbolos de cura. E as serpentinhas, assim. Junto com aquela aça que tem na orelha. Na cabecinha. E ele pode... Tupir porção de cura. Ele coce porção de cura? É. Ele coce por uma porção de cura melhorada. Ó. Aí eu mostro pra Alona. Alona. Você já sabe, Vanessa. Esse aqui custa o mais. Não me importa. Eu tenho... Peraí. Ela olha essas economias. Eu ainda tenho. É, Kai. Eu tô vendo. Você tá com sono. Você quer que eu te carregue. Não. Tá tudo bem. Você vê literalmente a... A Vanessa entrando na casa da More aqui no caminho. Tipo. Ela levou na More com o suicídio pelúcia mesmo. A Nimir. Nimir. Todos vocês adormecem. Dormem pouco. Já que vocês já chegam meia-noite no negócio de vocês. E quando vocês acordam. Hoje é o último dia. De transição. As encomendas chegaram. Então vocês podem pegar seus equivalentes bichos. Os slimes demoram quanto tempo para evoluir para a rua? Só para perguntar. É. Como eles estão lá constantemente. Pode contar três dias. Agora eu vou pegar um slimezinho de água. Vou alimentar ele com porção de mana. E vou pegar outro slimezinho de água. E eu vou alimentar ele com... Isso é uma boa pergunta. Vocês não vão fazer uma reunião matinal já que vocês tem assunto para resolver? Eu vou. Eu quero. A questão é que a gente está dividindo primeiro os slimes, né? Porque a encomenda já chegou. Tem que receber isso. Depois disso vocês vão fazer a famosa reunião? Bom. Vamos fazer a reunião na guilda. Porque lá tem uma salinha de reunião. Vocês acordam. Indo em direção à sala de reunião. E vocês veem o Arax. Ah, bom dia. Tudo bem? Bom dia. Bom dia. Vamos fazer aqui uma reunião para... Para a gente ver os assuntos. Porque agora vai iniciar o inverno, né? Estamos ao período de frio. É, vai ser meio complicado. Não é complicado. A gente meio que vai ficar parado. Falando nisso, Arax. Você tem alguma sugestão? Para a gente ajudar aqui na cidade? Durante esse período? Bem. Vocês já pediram tecido? Seria bom a gente ter uma costureira oficial para roupa? É o outro. Temos isso, praticamente. Ah, ok. Bem. A gente já está com o tecido. Alimento. As plantações vão dar uma boa reduzida. Então, a gente vai precisar de carne. Eu olho para o Lucien de novo. As plantações vão reduzir? Como assim? As que não estão protegidas vão de Pedro Vaz de Caminha. Ah, que... Ah, que... Está comigo. Está com o arroz. Está com a proteção em todo mundo. Está com a proteção em todo mundo. Os arroz. Vai na surpresa de muita poção de mana. Aqui, ó. Vai na surpresa de muita poção de mana. O arroz está protegido. Ele está... Estufa. Não estou falando do arroz. Estou falando de todas as outras. Bem... É cheio de domo essa cidade agora. Alto de domo de vidro. Acho bom... Botar um trabalho de... Para alguém ficar de olho. Tipo, sempre de escolta. A gente já tem esse trabalho. Não tem? Tem uma pessoa de escolta, mas... Só tem uma pessoa. Uma pessoa com nevasca. Não dá para ver nada. Acho que é meio pouco. Bem, acho que a gente pode pôr como um trabalho na Kilda, né? Durante o período de frio. Mas não existimos? Já tinha justamente isso? Vocês tinham... Vocês botaram para trás da Fênix? Ah... E a gente botou para... Verificar a cidade também, então. Verificar a cidade? Acho que não. Vocês botaram... Não. A gente colocou da Fênix. E colocou para pegar a pele. É. Para fazer roupa. Ele pediu para a moça da natureza verificar o impacto ambiental. Uhum. Bom, então. Bem, também. Como vai ter pouco visitante, basicamente as vendas de vocês e as nossas vai ser tudo por barco. Então a gente já está resolvido nessa parte, pelo menos. Uhum. Eu acho que qualquer produto que vocês tiverem que não for alimentício, vocês podem vender para fora. Pelo menos no inverno. Uhum. É uma ótima opção. Eu irei a base, claro. Acho que fora isso, não tem muito o que fazer. Ah, o Leon pediu para arranjar a gente para trabalhar para ele, porque está todo mundo botando o trabalho nele. E acho que é isso que tem de updates aí das nossas peles. Eu diria que ele trabalha, sim. Bom, sobre a emissão das peles, acho que pode ser interessante deixar aqui na casa da costureira também. Eu posso falar com ela sobre isso. Ah, ok. A gente já conseguiu algumas peles. Deixa eu pegar aqui na reserva. Por favor. Só deixa eu ver para não falar que essa é uma quantidade absurda de peles ou não. Quanto é que a gente paga por peles? É, isso eu quero ver também. Eu quero ver, tipo, quanto peles para conseguir que vocês perderam aqui. Cinco peles é uma moeda. Não, é, cinco peles é uma moeda. E já conseguiram trinta. Seis moedinhas vocês gastam. Tá bem. Eu gasto as moedinhas aqui. Não, eu gasto. Eu deixo que eu gasto dessa vez. Eu sou o cara da guilda. Eu quero gastar, cara. Porque sou eu que dei sugestão. O governo não devia pagar? Eu? Eu já paguei. Você não pode pagar se eu já paguei. Eu estudo. Dois malucos decidindo quem é que faz. Ah, vai dar certo. Enquanto isso é o fundo. O governo, o banco não devia pagar. Aí eu lembrei que eu sou ambos. Porque o banco não existe ainda, tecnicamente. Tecnicamente, só tem espaço. E já tem feito, é feito. Não, tipo, tem espaço lá. Só que eu vou deixar pra fixar depois que vier os novos... Os últimos negócios. Por enquanto. Por enquanto. Continuando. Bem. O que é isso? Talvez seria bom vocês pensarem em alguma comemoração após o inverno passar. Animar, rapaziada. Olha o que tal no meio do inverno pra galera não desanimar. Bem, aí vai ser mais complicado que vocês vão ter que manter quente no ambiente. Teria que ter um salão de festa, algo assim. Mori. Se você estivesse em um salão de festa grande pra comportar todo mundo, já que a cidade por enquanto é pequena. Bem. Eu posso fazer. A questão é que a gente teria que dar alguma utilidade pro local. Não sei se tem uma utilidade pra um local tão grande assim. Esse que é o complicado. Será que... Beleza, então. Adrian. Será que teria como a gente fazer... Uma região que é tipo uma mega da sua magia de estufa. E a gente faz tipo uma pracinha. Uma praça. Me vê muita poção de... Me vê muita poção de... Mano, porque eu vou forçar os meus inimigos nessa brincadeira. Ia ser... Ia ser interessante pra gente ter real uma praça no meio da neve, assim. Ia ser bem doido. Só me diz o lugar e a gente vê o que eu consigo fazer. Qualquer coisa, eu uso aquele famoso espaço da praça que o Leonardo queria construir. A gente aumenta um pouquinho mais. Pode ser também. Tipo, é um 15 por 15 lá na pontinha só. Daí dá pra ousar, hein. O Leonardo já quer fazer uma praça? Já. Sim. Cara. Então a gente pode só por... Justamente a parada de... Ficar ali, sabe? Fazer um 3 por 3. Onde é que é a praça do Leonardo? Ah, o vermelho. Olha, bem diferente do motel, aqui, ó. Por quê? Entendi. É esse treco aqui. Bem diferente ao motel, entendi. Você tá querendo uma visita das esposas, né? Tô sabendo. Ah, bem. E também não esqueci de prepararem as taxas. É, isso é com o prefeito. Ah, não. Isso é do prefeito. Todo mundo olha pro Adrian. Então eu posso pedir o que eu sei como funciona? De onde eu vim, pelo menos? É, você pega metade de tudo que você ganha e dá pro governo? A necessidade da França. A taxação mínima é 11% e a máxima é 45%. É porque eu sou do Brasil. Ô, Flor, como é que vocês sobrevivem? Boa pergunta. Não sobrevivem. Por isso que ela veio pra cá. Faz muito sentido lá recortar uma viagem. Você acha que foi uma motivação pra ficar aqui pra sempre? Agora eu tô fazendo todo sentido. Ah, então a gente ia teletransmissar na reunião já. Bem, pode usar só o time, vocês tinham outras coisas pra falar. A gente tinha? Não, não. Não, não. Vocês não iam se reunir com o time. Eu apareci. A gente ia? Olha, eu só vi. Eu recebi a mensagem pro Raposo, eu não vi não. Eu vi a Raposo, eu peguei a carta e vim. Beijou o quanto quiser. Eu sabia que tava sendo convocado. Eu respondi o chamado. Agora, qual era o chamado? Eu já não sei. É, galerinha, o inverno tá chegando. O inverno tá chegando, a gente tem que se preparar e decidir o que a gente vai fazer durante o inverno, né, pessoal? Olha, a gente vai ter que deixar alguém pra ir limpar nas estradas, senão não vai dar pra caminhar pela cidade. Vocês. Eu não tenho problema com isso. Eu falo mais pro todos os cidadãos, não só a gente. Pessoas normais também. Pra isso a gente precisaria de contratar mais gente. Eu acho que as pessoas já estão aqui, tem trabalho, né? A não ser que a gente possa pôr na guilda pra alguém limpar a estrada, não é isso? Pode ser. Tem alguém que faz trabalhos manuais com o MP4 e não está trabalhando pro Leon? O Leon roubou tudo. O Leonard. O Leonard. Mas no restaurante. Já sei. Senhor Lee. Encomendar pro senhor Lee uma máquina automática de limpar a estrada de neve. Olha, é uma boa. Se for só um trator que seja, eu consigo passar antes de dormir. É porque já tem o trator coletor, né? Que ele coleta sozinho toda a sua produção e limpa ela. Isso existe? Existe. Tá nas coisas que você pode comprar do Leon ali, ó. Você tá falando sério? Sim. Aonde tá esse negócio de que pode comprar? Tá ali. Ah, mas o Adrian é melhor. Aqui, ó. Máquina agrícola. Atualiza o plantio e colheita de uma região 50 por 50. Mas o Adrian é melhor que ele. É 500 cada máquina agrícola. Você pode comprar uma pra tu, sabe? Onde que você tá vendo isso, honestamente? Aqui, ó. Aqui, Arthur. Vou pingar você. Porra, isso tá... Ah! Bom. É... Ainda falta... O que é que é eco-furnos? Eco-furnos, eu acho que era pra ser o aquecedor que a gente já tem aquecedor elétrico, então... É pra ser... Você emitir menos fumaça. É pra o quê? É emitir menos fumaça. Sustentava... Sustentava... Não, eu vou pesar disso pra um restaurante, eu acho. Você já tinha comprado, não? Eu acho que... Mas... Ninguém comprou. Tá, então eu vou comprar um... Você compraram aquecedores, não sei o que, não sei o que lá. Eu vou comprar um eco-furno na máquina agrícola, então. Eu acho que não, porque eu lembro de ter notado o valor de compra só pra o... Eletricidade. Eu acho que você pensou, mas comprar não comprar. A gente... A gente tinha comprado calorzinho também pra cidade, eu acho. O eco-furno, eu acho que vocês não tinham comprado ainda não. Qual o nome daquele negócio que cola, então, eu acho que não está dando nada. Eu vou aproveitar e comprar um eco-furno pra forja, então. Ah, ok. Eu vou comprar uma máquina agrícola pra o meu negócio. Já poupo o Adrian. Você... Em quanto foi gasto total aí, só pra mim, eu vou botar nele. Foi 500 da máquina? 525. 550, então. Não, não tem muita coisa. Eu esqueci de colocar. Ah, tá. 550? É. Eu pergunto pro... Pro senhor Lian, se tem... Se é possível ele criar uma máquina que limpa a estrada de neve. Ah, claro. Só vai... Precisa de alguém pra dirigir, mas fora isso, não é problema. Eu posso dirigir, não é problema. Não vai ter... Não vai ter... Leona, a gente evoluindo, de... Não ter que recolher a própria plantação e tal. Não ter que cuidar da plantação pra poder ter que lidar com... Olha... Eu, pelo menos, vou estar ajudando a cidade, né? O negócio da minha plantação é muito erro. Mas, de qualquer jeito, eu iria limpar, porque a plantação... É só... Ah, é só coletar. E agora eu não preciso nem mais coletar. Bem... Tanto se importar uma máquina de neve. Comprado. Vou terminar o que vocês me pediram. Como é uma máquina agrícola? Antes do inverno. Oi? Como é uma máquina... Essa máquina agrícola automática? Cara, literalmente é uma máquina agrícola. Só que é automática. Cara, qualquer um desse serve, entre aspas, pra representar. Provavelmente... Provavelmente é um desse ali do... Coloca aí, coletadora. Coletadora. Acho que de RPG não, né, mano? Sinto muito pra te falar. Porque é um trator mesmo. Não vou mentir. Caramba. Não vou saber que vocês existiam. Eu também não. Ok. Vamos lá falar o negócio que vocês têm que falar. Que vocês querem debater com o Spirit. Que não sei o que. Não sei o que lá. O Arax falando, encarando. O que a gente tem que falar com o Spirit? Ah, sim. A gente tem que decidir quais... Cadê? A gente não mandou mensagem pra Alona, não? Eu só esqueci de puxar a Alona. Porque eu esqueci que eu sou a Alona. É, decido. Ah, legal. Eu olho pro cara que eu já poderia fazer. Ih, veio o Uza e a Moranguinho também. Não, é porque eles são tateados na Alona pra facilitar a minha vida. Aí você leva a Alona de volta e eles vão pra puta que o pariu. Tá, então, gente. Qual vai ser o Espírito escolhido? Sim. Eu vou... A gente também pode fazer mais do que o Espírito, né? Podemos. Ao mesmo tempo, então... E eu acho que fazer mais do que o Espírito ao mesmo tempo aumenta nossas chances de cair num dos dois Espíritos que a gente escolheu, né? Basicamente, a Alona fala, pelo que eu entendi, a gente tá aumentando a chance, tipo, daquela pessoa ganhar, então... Todo mundo vai competir e eu acho que a gente tá bufando tem mais chance. Mas sabe que, por exemplo, se... Eu tô falando no sentido, Mestre, não, Lona. Que se a gente bufar um cara e a gente bufa o outro, a gente tá dividindo o buff? Ou a gente tá... Não. Eles estão somando o buff porque eles estão criando templos pra eles. Cada um tem seu buff. Um não afeta o outro. Entendi. Bom, então eu acho que a gente pode fazer tanto o templo do... Do cara que é o braço direito a Deus, que ele não faria nada pra... Pra, tipo... Ele não faria merda com o poder. E a gente também pode bufar do selo. E ela pode impedir outras pessoas de fazer merda também. E se a gente deixar os dois, eles podem manter o equilíbrio. Porque se... Se, por algum motivo, o braço direito começar a fazer merda, ela pode selar ele. E se... Ela fizer merda, o braço direito pode lidar com ela, talvez. Bem, eu acho que escolher as justas. Ainda mais que se a gente for... Não dá pra criar um templo pra cada um, porque... Vai ter que equipar eles, né, tecnicamente. Ah? Porque é bom a gente escolher, tipo, dois mesmo. Porque a gente vai ter que melhorar eles, né, pra... Pra ele receber... Mais bônus. E fazer oferenda e os caralho. Falando nisso, a gente sabe o que a gente precisa pros templos deles? Ou a gente vai ter que voltar e perguntar? Vocês vão descobrir quando o templo estiver online. Ah, que porra. É isso, então. Acho que essa é a minha proposta de vocês. O que que acha? Pode ser. Boa ideia. Acabou. É isso, então. Vanessa decidiu. Vanessa o quê? A Vanessa fez a decisão. Eu dei minha opinião. Todo mundo tomou com uma decisão tomada, então. A opinião foi boa, pô. A questão é que a opinião foi boa. Devia ter dado uma opinião ruim, merda. Moranguinho. Fortaleceremos a moranguinho. Já tá, eu tô cuidando disso. Saúdão a moranguinho. Voluntariamente. Menos o Adrien. Honestamente, eu diria que fortalecer a moranguinho seria uma ótima ideia. Se o Adrien não estivesse entre nós, né? Ela não vai matar o Adrien. E, na verdade, eu acho que daria muita merda fortalecer a moranguinho. Ela não é desse tipo de pessoa. Hã? Você também? Ela não mataria o Adrien. Ela não é desse tipo de pessoa. Ela só vai ficar atrapalhando ele. Mas, assim, ó. Tem que entender que fortalecer a moranguinho envolve... Todo mundo ser tentado mais fácil pelos morangos dela. Seu nome é coisa? Ah, mas aí é só todo mundo ficar apaixonado no fim das coisas. Mas aí vai ficar todo mundo escravo dela. Ah, mas aí é quem não se garante da Constituição. Você se garante de uma Constituição? Um teste mais 50 da moranguinho quando ela tiver... Claro, eu tenho contrato com ela. Ah, mas aí... Mas aí onde é que eu assino? Enfim, só diminuiu o efeito, gente. Pronto. Anissa, como é que começou o contrato você com a moranguinho? Lona, eu nunca perguntei. Ah, a moranguinho só brotou na minha frente, falou que queria se vingar de um otário. E aí eu falei que, claro, e a gente começou a cair. Ah, entendi. Ela já tinha falado isso. Não, é que eu pensava que ela não tinha falado exatamente assim. Tinha falado assim, sim. Tipo, eu acho que a gente nunca perguntou diretamente pra ela. A gente só tinha ouvido de outras pessoas, eu acho. Não, foi ela que falou. A gente ouviu dela. Olha, eu falei que é a minha memória. Mas nunca falei que minha memória é boa. A minha é péssima também. Aí fudeu também, né? Aí lascou. Mas enfim. Aí deu caralho mesmo. Beleza, é o seguinte também. Eu pedi pra Rono fazer uma roupa de filme pra todo mundo aqui também. Ó. Não pergunta. Os oceanos vão congelar? Vão. Com certeza. Não inteiro. Mas tipo, em volta das ilhas, com certeza. Em volta da ilha de gelo, com certeza. Talvez eu tenha... Eu conseguiria... Sica. Hã? Qual a chance de ter um caminho de gelo que literalmente segue da nossa ilha até a outra ilha que o deus de gelo tá? E é que essas são as duas ilhas, que é perto um da outra, que são nominadas por ele. É o estreito de Bering. Eu tenho que ver o mapa. No dia mais frio do inverno. Alguém tem o mapa à mão? Não. Acho que a gente tem o mapa do outro RPG. Tem Ivo. Se for próximo, que eu não lembro se é. Se eu não me engano, é literalmente, tipo... É uma das ilhas do lado, sabe? É, eu tenho que lembrar uma das ilhas do lado, eu acho que tá o... Aqui eu tenho, eu tenho, eu sou burro. Eu tinha literalmente no... Nossa, eu tenho o treco. Agora tem uma pergunta que eu vou apertar, tu aí? Lendas dizem que o mestre do RPG tem o mapa do RPG. De vez em quando não, mas às vezes sim. Tipo, a gente tá literalmente na Ilha 1, né? Exos, Opolis... Dá pra existir, mas... Perfeito, não. No dia mais frio do inverno. A gente tá correndo até lá. Ou seria um evento interessante. Mas, Sica, por exemplo, se eu fizesse... Se eu fizesse um habitat de peixe, tipo, ia congelar? Se você não teria uma proteção, vai com Deus. A não ser que você tenha... Mas que proteção que eu consigo fazer? Tem o Liam, tem magia. Magia vulgo Adrien? Vulgo o cara com magia de gelo, interrogação? Gente... É vulgo que eu me ensa a cerveção pra plantação? Olha, o que que não põe? Por que que não põe o criador de peixe dentro do estufa, gente? Porque teria que fazer uma estufa gigante. Porque o criador não é pequeno. O pequeno não é pequeno. Qual o tamanho? Eu não entendi qual o problema. O tamanho? Deixa eu ver aqui o tamanho. É aquilo. Se você me provee com poções... Tipo, mestre, você falou que na minha proteção é só pra plantação. Amigo, você pode desbloquear mais magia sempre. Não esqueça disso. É mesmo. Ou pode durar. É 25 por 25. Uma criação de peixe não passa de uma plantação de peixe. Oi? Tecnicamente. As gambiarras da vida aí, gente. É só você pensar que os peixes são como as plantas. Peixes ou caranguejos. Eu só me expressei errado. Caranguejos ou como as plantas. Você quer me resolver esse problema? Eu só preciso ser provido com uma boa moção de mana. Eu vou usar tanta magia pra manter o calor daquela área. Que primeiro eu vou fazer a estufa grande suficiente. Depois eu vou usar... Depois eu vou plantar as raias calorentas pra um caralho. Pra manter a área. E eu vou ir pra crescer elas. Mas é o antide. Hã? Mas eu acho que vale mais a pena a ideia do Lúcia. Qual? A ideia de usar o Lúcia, no caso. A dele... Também funciona. Se ele se resolveu pegar a energia pra ir. Porque a dele até o momento é tipo a minha estufa. A pontuação só em planta. Olha. Uma coisa que eu acho interessante a gente preparar durante o inverno. Seria a gente tentar se preparar pra... Explorar debaixo d'água. A gente explorar as ruínas da ilha debaixo d'água. E pegar os reports. Quando tiver terminado a investigação lá na Fênix. E tentar explorar lá. Pra ver se a gente... 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 Na chave da ilha a gente consegue... Cumprir o acordo com... Hoje é o último dia? Ou é... Ou... Ou já... Hoje é o último dia antes de começar as nevascas, né? Mas ainda falta tipo 10 dias pro inverno. Ah, é transição ainda. Ah, dá de boa. Lembrando que vocês tem um NPC com... Especializado em roupa aquática, tá? De mergulho. Aham. Então, um NPC de mergulho também. Mestre, eu tenho... Tem assim a listinha do estoque dele. Que ele deu um report pra cidade, ou não? Oi? Eu vou na lojinha mais tarde, então. Tá bom. Dá uma olhada. Deixa eu te ameditar um pouco, é? Porque eles estão um pouco baixos. Pronto. Me deixa. Fala baixo, Cica. Fala baixo. É que não dá uns impulsões no... Cica, eu já melhorei a estufa, não lembro. Não, você só fez estufanormal.png. Tá, tenho que melhorar essa porra. Por acaso, ele. Oi. Você falou que tava com aquelas plantas gachas. Você conseguiu alguma com efeito mágico e efeito físico? Sim. Me emprestaria algumas pra eu fazer uma roupa especial. Resistência, dano físico e mental. Claro. Muito obrigado, meu amigo. Eu vou atatar pra eu pegar... Pra pegar as flores do potinho que eu botei. Então, acho que a gente acabou, pelo menos, a reunião, né, galera? Estou liberada para treinar? Tá liberada, vai lá. Revissem quando vocês forem explorar o negócio marinho. Que aí eu fico do outro lado e eu provoco a deusa do mar. Porque ela já não tá indo com a minha cara. E aí vocês ficam mais seguros. Eu vou chamar a F.C. Eu soube que você tinha, assim, um histórico, assim, de assassinar parte das criações dela também. Ah, sim. Talvez daqui a pouco vai ser uma maldição, mas isso aí é papo pro outro momento. Estou bem. Mas aí vocês me avisem, porque eu uso meus coelhinhos. Coelhinhos? Ok. Cuidado com eles. Às vezes ele... Daqui a pouco eles vão ser mais perigosos do que... Do que o próprio bicho do oceano. Ah, eu tive uma ideia também. Vocês queriam limpar a neve, né? Pelo que eu entendi. Ah, meu Deus, filho. Ah, não. Eu tenho a máquina infinita de equipadora de neve. Assim, eu já tinha feito o pedido com o senhor ali. Não sei se eu posso cancelar. Ah, vocês iam limpar as estradas, né? Eu posso limpar o resto de tudo. Ela dá um sorriso. Ah, tá bom. Assim, também tem o leve detalhe. A máquina tira a neve da estrada. A neve continua lá. Exatamente. Logo meus coelhinhos com fome infinita são bem felizes comendo neve. Bom, a gente vai ter que colocar um aviso para os moradores da cidade que se eles ouvirem sons de pisadas em cima do telhado deles, são coelhos comendo neve. Eu acho que vai ser interessante também porque acho que aí talvez o deus da neve já fique contra mim também. Eu acho que ele não vai ficar contra você por comer neve. Ah, mas se eu comer a neve da ilha inteira, ela fala com o sorriso no rosto. Olha... Precisa muito parar de puxar briga com todos os deuses. Assim, se você comer a neve da ilha inteira, já me avisa aí que eu planto a semente da... Eu planto a semente da vida. E aí a gente já dá o double down, entendeu? Isso aqui geralmente seria melhor a gente já ter a chave, porque aí a gente fraquece, entendeu? E ele não tem muito o que fazer também. A lona abre os olhos. É que semente é essa? Que eu não sabia que existia? Ah, é verdade. A gente nunca chegou a comentar sobre isso. Aqui, ó. Eu tiro a minha semente da vida. Isso aqui é a semente que a... E a Insemite, eu... Basicamente, ela cria uma... Uma árvore da vida. E ela vai poder... Basicamente, é uma árvore que tem o poder de estabelecer a vida local completamente. Basicamente, ela vai fazer com que qualquer criatura na região tenha seu ciclo na vida. É isso. E também vai eliminar toda a neve da região, fazer ser uma região que a vida floresce, né? Então, não querendo ser mandona, mas querendo solicitar um pedido, vamos fazer isso só se a gente tiver muito caçador? Vamos fazer isso só se a gente tiver uma defesa na ilha? Ela olha pra ele sem nenhuma defesa. Ah, mas por quê? Porque a ilha é filha da puta, a mente de bicho é de filha da puta. Olha, pela minha experiência com a Biscura, só de ficar matando os bichos dela todo dia, por quase um mês, os bichos estão aumentando a dificuldade. Eu acho que ele ia começar a mandar umas pedradas de criaturas na nossa direção. Não que eu não goste. Do nada, um caijo. Não, não, evitemos as pedradas. Então, tipo, eu vou matar o que eu fiz, mas eu acho que é bom a gente investir em defesa. Sabe, ferreiro, mais ferreiro. Lilian, mineral. A gente tem que ter uma guerra. Então, vamos aditar a árvore, que eu falei que é perigoso. Não, eu não acho que tem que ser evitado, eu acho que tem que ser feito. A Luana falando, eu vou fazer o melhor. Não, por enquanto. Não, tô falando assim, por enquanto. Vamos primeiro. O ponto da árvore é... A gente só planta a árvore depois da gente tirar o deus da ilha. E aí a gente vai ter a proteção também do deus do slime, quando a gente pôr ele como deus dessa ilha. Aí isso já é uma boa. Aí a gente pode pensar... Aí a gente ia plantar a árvore, entendeu, Lona? Ah, entendeu. E a gente tem picuinhas com deuses lá. Vocês já estão preparados, desculpa, não sabia que estava tão adiantado. É, tranquilo. Não é tão adiantado assim, não. É só um plano no vago também. Pois é. E quando a gente conseguisse plantar a semente da vida, a gente também ia poder expandir a cidade e ter outra também. E essas eram as partes dos planos aí, ó. Pronto. Ah, bem. Já que vocês têm que entregar essa chave... Ah, sim. Entregar a chave não, a gente só precisa dar o açaí no deus. Ah, melhor ainda. Então vocês podem meter o louco depois nessa ilha. Irado. Ela dá um joinha. Aham. Como é assim meter o louco na ilha? Ah, a chave muda as carentes da ilha. Sim. Ela chega no ouvidinho do Leonard. Cria, Leonard. Cria a montanha do arroz. A montanha do arroz divino, Leonard. Eu preciso. Olha. Eu preciso. Eu consigo ouvir vocês, mas acho que eu tenho certeza do que vocês estão falando. Nem pensa nisso. Ela vai no seu ouvidinho, Lúcia. Cria o exército de raposos. Cria a montanha da raposa. Cara, é isso aí. A gente pode, pelo amor de Deus, tentar parar de corromper todos aqui. A lona chega no seu ouvido. E se foda, cria plantas malucas e iradas. Malucas e iradas. Eu queria fazer isso mesmo com a chave. Porra, não funciona em mim. Meus problemas mentais, eles estavam decididos nisso. Com a chave você faz mais fácil e mais loucuras. Quer saber, você é um ponto muito válido. Landa, você vai realmente fazer fofó com todo mundo e não comigo. É porque você é muito certinho. Você perdeu o... É verdade isso também, né? Como assim eu sou certinho? Você trabalha para o Espírito da Vida. Qualquer coisa que eu fale, ela vai ficar brava. Quê? O Espírito da Vida não vai gostar que a gente está metendo o louco na ilha. Mas eu te amo, mas você é a pertinha daquilo. Eu não preciso me deixar fora da fofoca só por isso, né? A lona chega. Ela pensa um pouquinho com a fofoca. Cria 500 plantas de alquímicos e cria todas as poções existentes no mundo. Mundo, mundo, mundo. Pronto. Então eu falei pra falar com todo mundo agora. Cria um jazú gigante. Cria uma pradaria que só cresce coisas de poção. Ah, você pode criar uma cachoeira de poção, já imaginou? Mas só quem ia morar na água de poção. Os slimes de poção. É verdade. Tudo pensado. Eu ia deixar também o deus slime feliz. Ela veio preparada. Quando chegar, rapaziada, eu quero com vocês, porque eu quero ver se tem alguém que eu queira contratar, senão eu vou pedir muito. Ok. Olha, sendo o seu dinheiro, não tem muito problema. A gente tá precisando de alguns trabalhadores meio urgentes aqui, então... É. Bem, eu tô com uma grana boa. A senhora me deu uma dica também. A senhora te deu uma dica? É, que pode vir alguém, nossa, que pode me ajudar. Ou tem alguma coisa a ver com as raposas. Então eu tô prestando atenção nisso, praticamente. Cara, viciado das raposas. Claro. Vai chegar uma literal ketsune, aí você chega na cara dela e vai... Meu Deus. Venha. Venha trabalhar no meu hotel. O templo do hotel do meu filho, tinha vários táticos precisando de ketsune, cara. Tem que apresentar. Ah, amigos, eu não sei como vocês estão de dinheiro, mas qualquer coisa eu tenho dinheiro pra prestar, se for necessário. Quanto dinheiro você tem, Loner? É, deixa eu só ver uma coisa aqui, na minha taxa de itens que eu lucro, mais ou menos, tem isso aqui. Cadê? 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 Mar, mar. Água salgada. É agora que a gente descobre que a Loner é milionária. Deixa eu fazer uma matemática aqui. Ela é mais rica que a gente... Pelas minhas missões no outro coisa e pelo dinheiro que eu tô agora, eu tô com 2.500 e pouquinho. É uma quantia boa. É, eu trabalhei que nem uma condenada, não é a primeira ilha. Eu tenho só 500 no momento. Gastei bastante no Lian. É que vocês dividem também, né? É. Meu dinheiro é tipo o meu e da Moranguinho, mas a Moranguinho, ela é irresponsável monetariamente. Então você segura o dinheiro dela. Sim. Senão eu já teria endividada e pensionista. Falando disso, eu tenho que comprar madeira hoje. Olha esse Leonard, todo preguiçoso. Tem que comprar madeira aqui. Ele tá ajudando o comércio local. Preguiçoso? Vocês não querem ajudar o comércio local e você bota a culpa na preguiça? Ah, começou pra querer taxar, taxar, achar o pau. Ah, agora vai falar que quem... Agora vai falar que quem é dono de cidade verdade pega no pau. Ah, não. É isso aí. O Leonard pagou o pau. Falando a pau, o Leonard. Claramente, vamos começar aquela picuinha aí. Então, boa sorte que você falou. Eu vou comprar madeira. Tchau. Vou pegar o pau. Happy Pride. Vocês saem e vocês veem os barcos das pessoas chegando. Eu quero comprar madeira rapidão. Então, a gente tem que ir agora. Bora lá, Lona. Não há tempo pra armar agora. A madeira você vai te pegar porque... Só porque você tá pegando... Além de pegar a madeira, você tem que ir no paella. Pergunta, o trator já tá produzido? Não. Ele falou que ele vai produzir. Ah, no final do negócio já vai tá lá. Mas a tarde eu já deixei lá pra eu faço. Tá bom? Deixa eu tacar os 500 tokens. Daí vocês vão escolhendo aí quem é mais repetitoso pra começar. São quantos barcos? Um barco grande. Um barco grande. Vocês veem que o barco deve ter pelo menos umas 30 pessoas pra ser entrevistado. Eu vejo um furry. Se fosse só um amigo... Se eu for pro final do mapa, meu albira trava. Que maravilha. Pro final do mapa, os arrozes? Eu dei uma reduzida bem grande nos arrozes, tá? Não, não, tipo, no albira aqui. Uma parte do barco tá fora do mapa, outra parte tá no mapa da cidade. Se eu for muito pra fora do mapa, ele trava. Tem um casal furry. Tem literalmente um casal furry. Vamos jogar o casal furry agora? É isso que a gente vai começar a fazer? Sim. Tá bom, cara, só pra ter certeza. O que é que a gente vai fazer? Ser racista com furry. Ah, tá. Cara, eu vou muito melhorar, tá? Ok. Tá difícil. Quando eu vejo uma velha com bolinhos de arroz, tira ela daqui. Só pode ter... Coitada. Coitada, velho. Se ela vender bolinhos de arroz, ela não pira. Eu já aviso na faculdade, eu já aviso. Isso só quer dizer que ela é a trabalhadora normal, velho. Exato, ela é a trabalhadora perfeita pra você. Exato. Não, mas se ela vender os arrozes dela, aí é um problema, entendeu? Coitadão, velho. Ih, o Double. Mal tratando. Double, Double, calma, cancela. O homem não tá tratando velha. A gente precisa de uma prisão daqui a pouco, a gente. Tão mexendo meus talking, filha da puta. Eu tô ajudando. Tá piorando porque fica bugando o meu. Tá glitiano mesmo. É porque quando você pega, eu tento pegar e fica glitiano. Então, ô mestre, é o seguinte. Qual a probabilidade de a gente precisar de uma segunda cidade? Precisa pro quê? Uma segunda cidade. É quando vocês quiserem ponto PNG. É só falar, segunda cidade, foda-se. É, realmente tem bastante gente. Tá, eu acho que eu sei quem é a melhor. Eu acho que tu vai pra segunda cidade. Eu também sei. E se... Hein, gente? Se a gente vai pra cidade, quem vai pra segunda cidade. A gente vai depois. Assim, você tem... A gente também pode só expandir essa aqui. Eu acho que a única pessoa que é mais móvel aqui seria eu e a Lona, mas... Ia ser só eu e a Lona. Vocês, tipo, tem fazenda, plantação criada, hotel gigantesco. Cara, é só expandir essa aqui. É simples. Tu não pode expandir mais. Não? Já tá no limite, já. Já tá no limite, já. O mapa da Lona não cresce mais, entendeu? O mapa da Lona. Tipo, crescer dá pra crescer, mas vai começar a ficar pesadíssimo. Ou a gente só, tipo, faz igual a Cidade dos Espíritos. Tá ali do lado, a gente só não sabe. É. Vai ter duas partes do nosso mapa da cidade aqui. Só expandir mais pra cá, pra fora, pra longe. Tá. Entrevista número 1. Ok. Vocês veem esse barco macaralhada, gente, chegando. Vocês se preparam aí pra como é que funcionar as suas divisões. Vocês veem esse barco macaralhada, gente.